Gostemos ou não, a realidade exige que assumamos a responsabilidade de nossos desejos. Irmãos e irmãs, o que realmente desejamos? O plano de Deus para nós ou o de Satanás? O desejo justo precisa, portanto, ser implacável, porque disse o presidente Young, os homens e mulheres que desejam obter um lugar no reino celestial verão que, para tal, será necessário esforçarem-se diariamente. Assim, os verdadeiros soldados cristãos são mais do que guerreiros de fins de semana.